Escolhi você pra ser presenteada Escolhi você pra ser presenteada Abre a boca e chupa minha piroca, só safada Abre a boca e chupa minha piroca, só safada Depois que tiver molhada, tu senta na vara Depois que tiver molhada, tu senta na vara Você foi escolhida e vai ser presenteada Foi escolhida e vai ser presenteada Primeiro põe na boca e chupa a minha vara Depois que tiver molhada tu senta na minha vara Depois que tiver uma olhada tu senta na vara Tu senta, tu senta, tu senta na vara